Para o povo ter segurança, é preciso investir em educação. Mude. Mude. Vote Roberto Robaina para governador. Quem nunca assinou uma dessas não pode governar o Rio Grande. Chega de políticos profissionais e seus partidos corruptos. Não é justo precisar de um exame e não conseguir. Não é justo que meu avô precise de tratamento e nunca tenha. As farmácias populares estão fechadas. O programa Mais Médicos tem cada vez menos médicos. Com o descaso dos governos da turma do Temer e do Sartori, a saúde dos gaúchos só piorou. É hora de mudar. Agora é rocedor. Vamos voltar a investir forte na saúde pública. Criando centros regionais de especialidades e os centros de saúde do idoso. Governar é fazer escolhas. A minha escolha é investir na saúde do nosso povo. Compromissos de rocedor. Criar os centros regionais de especialidades. Criar os centros especializados na saúde do idoso. Justo Trabalhador. Agora é rocedor. O governador. O Rio Grande, justo, trabalhador. É justo. É trabalhador. Agora é rocedor. O Rio Grande, justo, a trabalhadora. E tu, trabalhador. Você é tu governador. O Rio Grande, justo. Mil leitos hospitalares a menos. E ainda acha que tá certo? No Rio Grande do Sul, rivalidades políticas têm estado acima dos interesses da população. Todos os partidos fizeram coisas positivas no governo. Mas nenhum deles é capaz de reconhecer a obra do outro. Quem perde com isso são os gaúchos. Obras interrompidas e projetos abandonados. Governos se alternam e o Rio Grande fica pra trás. Eu quero ser a ponte entre esses dois mundos. Quando fui prefeito em Canoas, procurei a governadora para construir um presídio na cidade. Apesar das divergências entre nossos partidos. O acordo trouxe benefícios à população. E o presídio é modelo para todo o Brasil. Chega de atirar pedras. No meu governo, os gaúchos estarão acima de qualquer rivalidade política. Eu sei fazer porque já fiz. E deu certo. Jair, o Jorge, a Cusse, vamos trabalhar. Da campanha ao litoral, da fronteira à capital. Por todo o Rio Grande do Sul, no campo e na cidade. Tá chegando a novidade que vem lá da Zona Sul. Eduardo Leite cresceu 10 pontos na última pesquisa Ibope. Assumiu o segundo lugar. E vence todos os adversários no segundo turno. São os gaúchos e gaúchas descobrindo que Eduardo Leite é um líder diferente. Um líder com vocação para a vida pública. A política foi um chamado para mim. Uma vocação. Uma missão de vida. É um caminho de muita pressão. E como mãe, eu gostaria que eu não estivesse nesse caminho. Como cidadã, eu acho que é um minuto de caráter para essa função. Um líder com aprovação popular e sem apego ao poder. Eu fiz meu trabalho até o último dia em Pelotas. Fui aprovado por 87% da população. E abri espaço para uma nova liderança. Eu sou contra a reeleição porque política, para mim, não é sobre poder. É sobre servir. Um líder que vê esquerda e direita como duas vias para o mesmo destino. Se ser de direita é querer um governo menor, apoiar privatização e parcerias com a iniciativa privada, enfrentar com firmeza a violência, muito prazer, eu sou de direita. Se ser de esquerda é querer combater desigualdades, apoiar políticas de proteção social e investir em cultura, muito prazer, eu sou de esquerda. Agora, se você acha que esse papo de esquerda e de direita não é o que vai melhorar a sua vida, muito prazer, eu sou Eduardo Leite. Um líder que sabe o que é governar. Não é sobre resolver todos os problemas. É sobre não se acomodar. É sobre buscar novas soluções. O grande legado de um governo é melhorar a vida no presente e gerar confiança no futuro. Nós fizemos em Pelotas e vamos fazer em todo o Rio Grande. Um líder que acredita no valor das pessoas. Quem fez o Rio Grande ser grande nunca foi um governo, foi a nossa gente. E eu acredito em nós. Quando a gente quer, a gente faz. Vamos em frente. Vamos juntos. Vamos agora. Oi, Cláudio. E aí? Firme? Tranquilo. Vamos, vamos, vamos. Eu sou o grau, sou o grande, sou o amor. Eu sei da minha força, eu sei do meu valor. Sou o Eduardo Leite, meu governador. É hora dos trabalhadores tomarem o poder. Por um governo socialista dos trabalhadores, Júlio Flores e Ana Clélia, 16. Saiu a primeira pesquisa Ibope de setembro. Sartori sobe seis pontos e continua na liderança. Agora, Sartori abriu sete pontos do segundo colocado. O Ibope confirma. Os gaúchos querem o Rio Grande no rumo certo. Sartori 15. O Rio Grande no rumo certo. Pessoal, tem uma série de TV muito interessante. May Day Desastres Aéreos. Ela nos mostra o cuidado das investigações dos desastres. Conhecendo a causa, técnicos e pilotos são orientados para que aquele acidente não se repita. O desastre das contas públicas do Rio Grande é um acidente que poderia ter sido evitado. Um caso onde o Estado gasta mais do que arrecada há décadas. Se abríssemos a nossa caixa preta, diríamos que, como num acidente aéreo, são várias causas que nos fizeram cair. privilégios demais, gastos desnecessários, descontrole na previdência e endividamento sem fim. Foi por isso que instituímos a Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual, a primeira no Brasil, para que nenhum agente público pudesse gastar irresponsavelmente. Isso ajuda a prevenir desastres no futuro. Pela mesma razão, fizemos nova lei da previdência complementar, para que nossos filhos e netos não passem pela situação que estamos vivendo. E não foi diferente com a extinção das fundações. Cortamos na própria carne para encontrar recursos para a saúde e políticas sociais. Em mais de 40 anos, somente em sete deles, nossas contas estiveram no positivo. Isso está errado. E a correção deste erro passa por este caminho. Um, assinar adesão ao regime de recuperação fiscal. O Rio Grande precisa parar de gastar mais do que arrecada. Dois, federalizar ou privatizar estatais para concentrar esforços no que interessa saúde, segurança e educação. Três, durante os três anos de suspensão do pagamento da dívida, tornar o Rio Grande um Estado eficiente, sustentável, que estimule o desenvolvimento e a geração de empregos. Este é o plano. E este é o rumo certo. Ele tem uma política de governo que não é para o partido, é para o Estado. Dá-lhe, gringo! O que se é o rumo certo? Tu liga uma televisão hoje? Tu só vê fulano roubou isso, ciclano desviou aquilo. E do gringo, eu não estou vendo nada. Então é sinal, meu velho, que vai dar certo.